Eu sou o Adir Ferreira e eu quero te fazer um convite na terça-feira que vem, dia 19 de junho, às 21h, horário de Brasília, nós vamos ter o Aulão Francês Básico. Então, se você está começando a aprender francês agora, ou se você já sabe um pouquinho e quer revisar, você pode assistir esse Aulão grátis 0800 na faixa. Esse Aulão tem mais ou menos 1h15 e 1h20 e não vai ficar gravado, então você tem que assistir ao vivo, d'acor? Para você receber o e-mail com o link para a sala de aula virtual, é só você acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, deixar seu e-mail lá, que na terça-feira eu te mando o e-mail com o link para você acessar a sala de aula e participar desse super Aulão com a gente. Então eu te espero lá, terça-feira que vem, 19 de junho, às 21h, horário de Brasília, para esse Aulão de Francês Básico. On se voit!